A Mãe A Mãe Saudade sem fim Assim é a vida A vida é assim O meu destino Saudade sem fim A minha vida é cheia De surpresas Inseguridades Em incertezas Eu quero saber O que fazer Entre o sofrimento E o prazer Assim é a vida A vida é assim O meu destino Saudade sem fim Assim é a vida A vida é assim O meu destino Saudade sem fim Saudade sem fim Saudade sem fim Saudade sem fim Assim é a vida, a vida é assim, o meu destino, saudade sem fim. Assim é a vida, a vida é assim, o meu destino, saudade sem fim. Assim é a vida, a vida é assim, o meu destino, saudade sem fim.